Um estudo ainda não publicado da Universidade de Oxford, na Inglaterra, aponta que uma medicação, a dexametasona, pode diminuir o número de mortes por covid-19 de pacientes graves internados com a doença. São pacientes que precisam de oxigênio. Mas será que a gente já pode comemorar esse resultado positivo? Até que ponto? É sobre isso que eu converso com o professor Luiz Carlos Dias, o professor é titular do Instituto de Química da Unicamp. Esse estudo está todo mundo em alvoroço, o mundo em alvoroço hoje, em função desse estudo que promete uma sobrevida melhor para os pacientes, para os casos graves de covid. É de fato um estudo animador? Existe uma razão para que as pessoas estejam tão animadas? Olha, a gente precisa ter cuidado porque o estudo, na verdade, ainda não foi publicado. Nós não temos acesso a todos os dados, por exemplo, desse estudo. Essas informações foram colocadas em uma conferência para a imprensa e as informações que nós temos é que foi um estudo randomizado, se os pacientes foram escolhidos de forma aleatória. Foi um estudo que envolveu dois grupos, um grupo de pacientes com 2.100 pacientes que tomaram esse corticoesteroide, a lexan deprimento da zona, e com 4.300 pacientes no grupo de controle. Então, os resultados foram bastante interessantes, mas nós não temos como avaliar a robustez do estudo porque os resultados ainda não foram publicados nos periódicos científicos. Então, eu posso basear minha análise apenas com base naquilo que vem sido colocado e discutido. Inclusive, numa publicação na revista Nature, uma divulgação, uma nota na revista Nature, que é uma nota bastante interessante, que os resultados realmente são promissores. A utilização desse corticoesteroide levando a uma melhora no quadro de pacientes internados em UTI, ou pacientes usando oxigênio, respirando voluntariamente com oxigênio, ou de pacientes com ventilação mecânica. Então, houve uma redução do número de mortes apreciável para esses pacientes pacientes em condições de UTI. Eu tenho os dados aqui para você, que houve uma redução de 40% no risco de morte para 28%, então é um número bastante interessante. E isso para os pacientes que estavam internados com ventilação mecânica. Então, são os pacientes em estado mais grave. E também houve uma chance de morte reduzida de 25% para 20% para pacientes que estavam em condições de UTI, mas respirando com oxigênio, não com respiração mecânica. Então, são dados que nós estamos nos referindo aqui a pacientes em condições de UTI. Então, os casos mais graves. Os resultados que foram divulgados, aparentemente, para pacientes com casos mais leves, não teve nenhuma melhora significativa. Então, eles são mais interessantes, realmente, para pacientes, aqueles que mais precisam, né? Que são as condições de UTI, que são os casos mais graves que a gente pode observar, né? O que a gente vê, né? É que já tem uma corrida, né? Já tem gente correndo em farmácia, comprando. Quer dizer, mais ou menos o que aconteceu ali com a história de outros medicamentos, né? Não só a cloroquina, mas o Anitta também, enfim. Não é o caso, né, professor? Ainda falta saber mais sobre esse estudo? Não. Não é o caso, não. Não é que ele seja usado já, esse medicamento? Não, ainda não. Olha bem, como eu falei, é ainda um resultado incipiente. É muito interessante, mas ainda é um resultado incipiente. Como eu citei, nós não temos acesso ao artigo publicado para verificar, por exemplo, a robustez dos resultados. Mas não adianta as pessoas correrem para a farmácia, porque, inclusive, uma das conclusões do trabalho é de que a dexabetasona, que é esse corticoide, ela não tem um efeito de proteção, ela não tem um efeito profilático. Ela não funcionou para casos leves, ela funcionou, aparentemente, muito bem para os casos mais virados, de pacientes internados em UTI. É preciso ter muito cuidado, porque nós estamos falando de um corticoesteroide, um corticoide, a dexametasona. Ela é um imunossupressor. Imunossupressores não podem ser utilizados, sabe, sem recomendação médica. Eles inibem, por exemplo, algumas células do nosso organismo, que são chamadas células citotóxicas, as células T, as células CD8. E essas células, elas são extremamente importantes, por exemplo, para combater processos inflamatórios, como nós temos, normalmente, observado, as pessoas observam em pacientes internados, em condições de UTI mais grátis. Então, esses corticosteroides, eles combatem informações no pulmão, mas eles também inibem uma resposta imune a patógenos. Isso é indesejado. Isso é indesejado. Então, não adianta as pessoas utilizarem, pensando que ela pode ter um efeito profilático, porque não tem. Inclusive, esses corticoides, eles já foram usados anteriormente em surtos, né, nos surtos de SARS-CoV-2, do MERS, né. Então, vários outros estudos anteriores, por exemplo, já foram realizados com esses corticoides e eles todos foram inconclusivos, né. Então, eles não indicaram nos estudos anteriores que uma melhora para os pacientes. Não houve diferenças, por exemplo, em mortalidade. Então, eles não vinham sendo utilizados para a COVID. Agora, baseado nesse estudo, né, que foi um estudo grande, né, esse estudo do recovery, ele não envolveu só o uso desses corticoides, né. Ele envolveu, por exemplo, o uso também de hidroxicloroquina. Inclusive, nesse mesmo estudo, eles colocaram, né, claramente mais uma vez que a hidroxicloroquina, por exemplo, não teve efeito. Mas não se pode, de forma alguma, usar esse medicamento sem nenhuma orientação médica. As recomendações anteriores, inclusive, da Organização Mundial da Saúde e de especialistas, eram para se evitar o uso sistêmico de corticoesteroides, por exemplo, nas infecções causadas por COVID, a não ser, né, que resultados desses ensaios clínicos realmente trouxessem informações úteis e importantes, né. Esse, então, é o resultado inicial, é muito interessante, é muito promissor, mas a gente deve olhar com cuidado e esperar, né, outros ensaios, outros estudos e, principalmente, a publicação desse resultado em periódico científico, né, para que a gente possa realmente analisar com cuidado todos os parâmetros utilizados. Tem que ficar muito claro isso, então, né, para as pessoas, professor, que por ele ser, esse medicamento ser, ele afetar a parte da imunidade, quer dizer, ele pode ser um tiro no pé, a pessoa toma em casa, achando que está se prevenindo e ela está baixando a imunidade. É, certamente não pode, né, inclusive tem muitas recomendações, tem pessoas que já usam, né, alguns desses corticoides, assim, com uso crônico. E outras faróis. É, tem algumas pessoas que usam, por exemplo, a prednisona, por alguns períodos, né, ou outros corticoides. Então, assim, a recomendação é que quem usa, já com frequência, com acompanhamento médico, continue usando. Mas ninguém deve correr para as farmácias e comprar, por exemplo, dexametasona e usar por conta ou sem uma recomendação ao acompanhamento médico, porque ela pode inibir a resposta imune a patógenos, né, e isso é um efeito desejado. É o medicamento que trouxe resultados mais interessantes para pacientes internados já em condições de UTI. Anteriormente, por exemplo, o medicamento que estava, que tinha trazido resultados mais promissores era o Remdesivir. Mas o Remdesivir, ele não diminuía o número de mortes. Não houve, por exemplo, redução do número de mortes de pacientes que usavam o Remdesivir ou que não usavam o Remdesivir. Mas o Remdesivir trouxe resultados interessantes porque ele reduziu o tempo de internação em UTI. Então, reduziu em 3, 4 dias. Esse é um resultado já muito bom, por quê? Porque você, quando reduz o tempo de internação em pacientes em UTI, você acaba ganhando um giro de leitos, né? Permite que aquele paciente saia da UTI e você possa colocar um outro paciente em condição de UTI. O caso agora da dexametasona, ela realmente levou a um número de mortes bem interessante quando comparado, por exemplo, com o grupo placebo. Então, o número de mortes com uso de dexametasona foi menor do que o número de mortes no grupo, por exemplo, que usou o placebo, no grupo controle. Então, esse é realmente um resultado bastante interessante e promissor. Agora, saletando que realmente a gente precisa ver a publicação e outros estudos, né? Porque nós não temos acesso, por exemplo, ainda aos dados do trabalho, né? Como foram os pacientes, a idade dos pacientes, a que grupos eles pertenciam, que tipo de comorbidades tinham, enfim. Detalhes. Isso, a gente precisa, claro, dos detalhes. É assim, né? Isso aí é super normal nesse momento em que a gente está enfrentando essa pandemia. Nós precisamos realmente aguardar a publicação, poder olhar com calma os detalhes, como foi feita essa escolha de pacientes, quantos pacientes participaram de sexo, de raça. Tem uma série de coisas aí que a gente precisa analisar, mas baseado apenas nessa divulgação, eu diria que foram os resultados mais interessantes em termos de reposicionamento de medicamentos, né? Até o momento, né? Comparado com os anteriores. As pessoas, por exemplo, que estão cometidas com o Covid, elas sofrem aquilo que a gente chama de tempestade inflamatória, né? Que é uma liberação de citocinas de forma desenfreada. Então, causando uma série de processos inflamatórios no organismo. A dexametasona pode estar atuando aí, certamente. E tem uma coisa muito interessante com a dexametasona, né? Caso ela venha realmente a se confirmar como uma opção terapêutica útil, é que ela é relativamente barata, né? Ela é relativamente barata e ela é facilmente acessível. Você encontra esse corticóide aí no mundo inteiro. Então, países mais pobres também têm acesso, podem ter a disposição. E outra coisa muito bacana e que deve ser levada em conta é que ela é disponível também na forma de pílulas. Então, você pode ter um tratamento oral. O ideal é que a gente espere, espere a divulgação dos resultados, que a gente possa ter resultados também de outros ensaios, né? De outros estudos clínicos com essa medicação, que apesar de ser promissora, mas ainda é um estudo incipiente, né? Para os resultados, se eles se confirmarem em outros estudos, em outros ensaios clínicos, essa medicação talvez possa ser uma mudança, né? Uma guinada no tratamento da Covid. Precisa ter muita cautela nesse momento, né? Para não criar muitas expectativas. É claro que está todo mundo ansioso, né? Quando nós não temos ainda uma vacina, e uma vacina talvez demore um pouquinho para chegar, está todo mundo ansioso com relação, esperando resultados, né? E a ciência, ela precisa de tempo, sabe? A ciência, ela vai trazer resposta, mas ela precisa de um pouquinho de tempo. E nós precisamos, assim, ter muita calma nessa hora para analisar os resultados, assim, de uma forma muito crítica. Você vê que a última publicação na revista The Lancet, né? Que foi uma das revistas na área médica de medicina mais prestigiosas do mundo, com aquele trial com 92 mil pacientes, ele acabou sendo retratado, acabou sendo despublicado. Então, nós precisamos, assim, ter muito cuidado nesse momento, né? Porque são vidas, né? As pessoas estão todas muito preocupadas e esperando que a ciência traga uma resposta. Como eu falei, a ciência precisa de tempo. Então, é extremamente importante que a gente, nesse momento, ainda mantenha o isolamento social, todos os cuidados com higiene, com limpeza, né? Porque é a nossa melhor vacina, a nossa melhor alternativa no momento, né? Quem puder ficar em casa e respeitar o isolamento social, o distanciamento social, deve ficar, deve continuar. Quem for para as ruas, que precisa trabalhar, que não pode ficar em casa, tem que tomar todos os cuidados, usando máscara, tendo todos os cuidados de manter o distanciamento social, de higiene, né? De limpeza. Porque esse, num momento ainda, é a nossa melhor opção para combater a COVID, né? Enquanto isso, a gente espera os resultados desses ensaios clínicos. Mas eu só não quero passar a mensagem, por exemplo, de que tem uma cura para a COVID, porque não é. Ele não funcionou para pacientes com casos leptos, ele não tem efeito profilático, não é uma vacina. Ele só serve para pacientes que estão em condições de UTI, se realmente se confirmarem os resultados desses estudos, em outros ensaios clínicos também, com outras populações, com outras variáveis, enfim. Não é para as pessoas saírem para as ruas, por exemplo, achando que tem alguma coisa realmente útil para tratar a COVID-19. Os resultados são interessantes, são promissores, né? A gente vai ficar acompanhando de perto, com muita expectativa, mas é preciso muito cuidado também, muita cautela nesse momento. Bom, professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, obrigada pelas suas informações aqui. Muito obrigada, viu? Tá, Joia, eu que agradeço. Eu sempre aqui que esse estudo, de fato, se comprove, que é um estudo promissor e que a gente está mais próximo de ter menos mortes pela COVID. É, realmente, os resultados devem ser publicados em breve, segundo os autores da pesquisa, e aí a gente vai poder analisar todas as variáveis com mais atenção e aguardar, obviamente, que quando um resultado como esse, por exemplo, é divulgado, outros grupos, outras equipes, outros ensaios clínicos, randomizados, grupo placebo, controlados, eles vão ser feitos, certo? Eles vão ser produzidos em várias partes do mundo, em vários países, certamente, porque, realmente, os resultados, se eles se confirmarem, eles podem significar uma mudança drástica aí no combate à COVID, principalmente para pacientes em estado grave. Obrigada, professor, então, mais uma vez, e até mais. A gente volta a se falar quando tiver novidades. Tá, Joia, eu fico à disposição. Prazer. Tá, Joia, eu fico à disposição.